Então, era um desfecho que a gente já esperava, né, Felipe? Era um desfecho que todo o Brasil já aguardava por isso. Eu defendo muito a continuidade do trabalho, mas a minha pergunta é, como você dá a continuidade do trabalho? O Raul sai dali, sai da do Sub-20, e ele vai e faz o Sub-23. Praticamente ele fez o mesmo caminho do Masquerana, né, da Argentina. E ainda nesse meio termo, essa intercalada, ele ainda assume a seleção brasileira principal. Já foi comprovado nos carnavales que o Ramon, ele tem certas limitações no comando técnico, inclusive pra criar estratégias dentro de campo, criar jogadas, porque a gente teve praticamente dois anos pra ver o futebol apresentado por ele e eu não vi nada. Eu não vi um futebol consolidado. Mas lembrando, tá, a gente fica aqui jogando pedra, a CBF também tem parcela de culpa. A desorganização dela permitiu isso, ou corroborou por isso, né? Aí agora tá contratando um diretor, né, que apesar que já tinha, né, que era o Branco. Também teve o Juninho Paulista, né, na época da Copa do Mundo ano passado, quando teve com o Tite. Mas agora que vai criar um plano de categoria de base, vai chamar o Dorival, cara, 2024, o Brasil vai fazer isso agora. Agora. Não, massa, antes tarde do que nunca, beleza. Mas não vem aquele resultado pra amanhã não, que é o que a gente tá acostumado a ver. Né? Então, assim, não acho ruim o Ramon ter saído, desejo sorte nos projetos futuros. Mas, lembrando que ele não fez esse trabalho só. CBF assinou embaixo, tudo aquilo, deu carta branca pra ele, às vezes não, às vezes aquele que ele teve que ir no susto, né, que nem aquela convocação um dia antes do pré-olímpico. Ó, essa questão de, ah, o jogador não veio jogar o pré-olímpico porque o seu clube... Cara, a gente vive isso há muitos anos. Há muitos anos. Né? Garanto que a gente tem mão de obra qualificada pra suprir aqueles que não vieram. Né? A seleção olímpica esse ano ia ser, mais uma vez, top. Top, 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 top. Ia faltar espaço pra colocar a gente. Tinha que ser 22 atletas dentro de campo pra gente botar toda a nossa essência, toda essa garotada boa de bola dentro de campo. Né? Então, assim, eu vejo um pouquinho mais desorganização da CBF do que não competência do Ramon e de sua equipe. Tá? Eu vejo uma coisa aqui parada, mas eu ainda vejo a desorganização da CBF precisando fazer medidas de gestão agora pra fazer o que a gente tem feito há muito tempo atrás. Isso é coisa de tempo atrás. Fazer escola de CBF, escola CBF espalhada pelo Brasil, esse país aqui intercontinental. Cara, você só quer achar o talento na região sudeste? Será? Cara, dá chance. Cria escolas. Cria academias. CBF Academy. Você só acha que tá aí na Granja Comari vai dar certo? Eu sei que seus módulos, você faz sempre presencial. Faz aqui, faz em casa, no seu computador. Depois vai pro Rio. Cara, expande isso. Expande. Tem um amigo meu, Everton Calegari, que eu falei com ele ontem. Teve em outro podcast. Cara, tem país que nem a Argentina, que no ensino médio você já aprende a ter conceitos de futebol de uma forma profissional. Não é só aquela educação física, que o professor dá a bola a dois times aí, pode jogar. No final, nota 10. Cara, tem escola que cobra isso de verdade, Felipe. Eu me lembro, eu estudei apenas na quinta série. Foi o único ano que eu me lembro de ter estudado regras do handebol, regras do vôleibol, regras do futsal, regras do basquete e fiz prova teórica. Quinta série, se eu devia ter 11, 12 anos. Mas, às vezes, eu acho que falta um pouco disso, sabe, Felipe? Não, eu tô falando nesse contexto educacional porque é uma coisa que foi muito próxima a mim. Agora eu terminei o curso de gestão de executivo da Universidade do Futebol. Mas, assim, quantas pessoas sabem desse curso que existe? Eu venho saber agora. Uma coisa recente. Enfim, isso aqui já tá sendo um desabafo aí. A gente tem mais assunto pra falar. Mas eu acho que não só o Ramon, mas como a CBF precisa realmente repensar e pôr em prática um plano que funcione. A gente tá precisando de outra coisa, viu, Felipe? Também não pode deixar esquecer. A CBF tá querendo acabar com a seleção sub-23, com a categoria. Tá querendo pegar a sub-20, né, e estender um pouco mais ela, acredito que tá agregando algumas peças. Pessoal, tem só um parênteses. A Coreia do Sul mesmo tem a seleção sub-22. O Japão tem a sub-22. Veja, não tô dizendo que porque eles têm, que todo mundo tem que ter. Mas eles vêm com um objetivo nisso. Eles vêm que dá pra gente trabalhar cada outro setor que não foi trabalhado em categorias anteriores. A gente pode trabalhar agora. Eles vêm dessa forma. Veja, se a CBF quiser acabar com motivos, com razões e com respaldo pra outras esferas serem atingidas. Ótimo, repassa pra gente. A gente tá aqui de braços abertos pra ouvir. A gente tá aqui com bastante atenção. A gente se interessa no nosso futebol, na melhoria do nosso futebol. Então, traz uma solução melhor. Agora, acabar por acabar, eu também não vejo como uma solução. Até porque sub-23, esses caras, os atores, eles são profissionais. Eles são profissionais. Então, enfim, fica aí no meu desabafo sobre esse demo. Eu tenho certeza, Lucas. Eu quero muito ler o Brad Clayton e o Lucas Tachá Fala. Essa questão da CBF também é a CBF, né? Sai presidente, veta presidente, presidente que não pede entrar em determinado Paris, né? Aquele balaio de gato também, né? Não dá pra esperar qualquer plano de futebol é muito coerente. Se o Brasil, diria que se o Brasil ganhar, até porque é a competição, a seleção, essa é a sorte. Não tá muito mesmo, porque trabalho, a gente vê que não tem absolutamente nada, né? Não tem estabilidade, sequer estabilidade política, né? Quanto mais trabalho de futebol, de médio e longo prazo, né? Realmente, não existe, né? E, ah, essa longa educação física, eu concordo muito, assim. Inclusive, um outro spread que eu acompanho bastante, que é o xadrez, se beneficiaria muito disso, assim, né? Porque o xadrez é spread também, né? Eu tenho até um filho de uma amiga minha aqui, que ele... Primeiro bala na escola, porque ele tava machucado, e ele não tinha de fazer aula de educação física, e eu falei, pê, mas... Tipo, podia ter pesado xadrez pra ele, assim, tipo, né? E como que você faz pra incluir, né? Os alunos com deficiência, né? Os alunos, às vezes, que não podem praticar um spread físico, né? Então, realmente, aprender aí todos os spread, trabalhar a base, não sei do futebol, né? Mas a base esportiva do Brasil, e usar a escola pra isso, né? Eu concordo plenamente, acho que foram boas colocações.